Neste final de setembro, começo de outubro, uma série de eventos comemorando a semana do idoso em Pindamangaba. Como presidente do conselho, como é que está a situação do idoso aqui em Pindamangaba? Hoje o idoso está comemorando o seu dia, mas, já como você disse, a semana toda foi de eventos nas instituições que abrigam e que acolhem idosos do município de Pindamangaba. A gente tem que comemorar? Tem. Tem que reivindicar? Ainda tem. Mas já conseguimos dar um grande passo, que é chamar a atenção do poder público para o segmento idoso que era tão esquecido até uns anos atrás. Hoje eles já conseguem comemorar o seu dia. O senhor tem o número de idosos em Pindamangaba? É aproximadamente 10% da população de Pindamangaba. Então, Pindamangaba hoje tem em torno de 160 a 170 mil habitantes, é 10% desse total. E esse encontro envolveu os lares, entidades, todas as empresas que trabalham com os idosos em Pindamangaba, é isso? Sim. Além de todas as instituições e todas as associações de idosos, são convidadas também para participar dessa grande comemoração, as secretarias da prefeitura, em especial a secretaria de esportes que trabalham maravilhosamente com a ginástica, com competições entre os idosos e fora também de Pindamangaba, quando participam dos jogos regionais dos idosos, por exemplo. E também as pastorais de igrejas, a União dos Aposentados também estão aqui hoje participando. Tem um grupo de terapia e lazer que cuida da saúde dos idosos de Moreira César, está aqui participando. Enfim, está toda a coletividade de Pindamangaba representada dentro desse grande ato de comemoração do Dia Nacional do Idoso. Agora, tem uma data especial, mas o trabalho com o idoso tem que ser feito o ano todo. E esse trabalho acontece o ano todo? Exatamente. A gente se reúne, a gente que eu digo é o Conselho Municipal do Idoso, se reúne uma vez por mês e debate toda a problemática do idoso dentro do município e propõe políticas públicas. Trabalha em duas linhas de ações. Propõe política pública e defende o idoso dentro daquilo que já está contemplado dentro do Estatuto do Idoso, que é direito adquirido dentro de uma lei que foi promulgada em 2003, que é a Lei 10.741, que é exatamente o Estatuto do Idoso. Então, a gente trabalha propondo políticas públicas e trabalha defendendo direitos adquiridos dentro do Estatuto do Idoso. Está com uma relação na mão aqui? Tem várias entidades que trabalham com idosos em Pinda hoje? Sim, hoje nós temos duas instituições de longa permanência, que é o Antigo Asilo, que trabalham já há mais de 60 anos em Pindamonhangaba e temos os centros de convivência que estão em toda Pindamonhangaba, atinge praticamente todo o município. Porque tem em Moreira César, tem na Zona Leste, que é o CCI Campinas e tem aqui no centro, que atende todo o centro. Estamos também criando um novo centro de convivência lá no Araretama para atender especificamente os idosos daquela grande região, que é o Araretama.